Fala gente, tô mostrando pra vocês a geleia porque ela é um caso que chega bastante pra gente em dúvidas, né? De cães ansiosos que não param, que não conseguem estar parados, né? Que não ficam no place, já tentei e não ficam no place, a gente escuta muito isso, tá? Bom, hoje é o primeiro dia de escola dela, ela realmente é muito ansiosa, como vocês estão vendo aí, ela não para muito a mente, eu já tô aqui bastante tempo com ela, tá? O que acontece é que ela acabou de fazer uma caminhada, ela tá cansada, ela é um budoga, ela não tem muita resistência, tá? Mas mentalmente é difícil pra ela parar e deitar. Então vocês estão vendo ela deitada aqui, mas daqui a alguns segundos ela levanta, ela tenta sair do place, se os cachorros fazem barulho ali na caixa, se mexem, ela tenta sair, ela já quer se movimentar, já tentou pegar meu chinelo, já tentou morder a guia, então ela tenta todas as opções que não ficar parada, ó como ela já levantou. Então daqui a pouco ela tenta sair, o processo é esse, ela levanta, tenta fazer alguma coisa, se ela escuta algum barulho ela tenta sair daqui, se ela não tem outra opção, ela tenta usar a boca pra morder a guia, qualquer coisa menos parar e deitar, né? O deitar dela aqui dura um segundo. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô segurando a guia dela como contenção, mantendo ela aqui nessa caminha e estou sentada aqui do lado dela, tá? Não tenho nenhuma outra opção a não ser contê-la nesse momento, ou seja, o que significa contê-la? Eu não vou dar nenhuma outra opção pra ela. De tudo isso que ela tentar fazer, que eu falei pra vocês, de sair do place, de morder meu chinelo, de morder a guia, eu vou corrigir e vou dizer que não tem essa opção. Até restar a única opção pra ela, que é estar simplesmente parada sem fazer nada. Isso vai acontecer fácil agora? Não, eu vou corrigir ela várias vezes, eu vou fazer como eu já estou aqui nesse processo faz tempo, né? Agora que eu tô filmando tá, acho que na parte mais fácil, né? E aí vocês vão me perguntar, ah, mas não tem que ensinar o data pra ela, ensinar o place pra ela? Sim, tudo isso vai acontecer, a gente vai fazer esse treino. Só que hoje, no dia de hoje, que ela acabou de chegar, que a gente tá fazendo várias sessões com vários cães e que ainda não fizemos a parte de sentar e deitar, eu não vou... A única coisa que eu posso fazer, já que eu não posso cobrar dela saber o place, saber deitar, é manter ela aqui, né? O estado mental dela não vai mudar com uma ou duas sessões de place, né? Vai mudar... Opa! Então, vocês estão vendo um momentinho aqui. Aí a gente redireciona e segue o baile. E assim a gente vai, tá, gente? O tempo todo. Então, não vai ser uma sessão de place ou uma sessão do comando deita que vai fazer com que a gente mude o estado mental dela. O que eu preciso fazer? Trabalhar pra ela acertar ao invés de trabalhar pra ela errar. Como eu faço isso? Dizendo pra ela que todas as outras opções, a não ser estar aqui parada no place, são válidas. Por quê? Porque quando eu paro o corpo dela, eu vou induzindo ela para a mente. É rápido? Não, não é rápido. Vai acontecer hoje? Não, não vai acontecer hoje. O que eu posso fazer? Só isso. Com tensão de guia, dizer pra ela o que ela não pode fazer, até que a única opção seja deitar. Daqui a pouco ela vai levantar e eu vou fazer a mesma coisa. Com o passar do tempo e com as sessões de place mais bem estabelecidas, a gente chega lá. Por que eu tô gravando esse vídeo? Pra vocês verem que não existe, não é rápido aqui no Bangalô pra gente, só porque a gente é profissional. E não existe um processo rápido de você transformar a mente de um cachorro ansioso numa mente calma. Isso é longo prazo, não requer treinos muito elaborados, tá? Lembre-se sempre que menos é mais, requer a gente começar da onde? Como eu posso começar? Comece parando o cachorro, tá? É simplesmente isso. Certo? E aí Tchau.